Por exemplo, o que uma epidemia tem a ver com o sistema de produção? Como você pode remeter, tentar criar um elo causal, um elo de explicação, um princípio comum que explica ao mesmo tempo a produção, o sistema de produção feudal e a peste negra? Nós sabemos que essas duas coisas emergem de causas completamente heterogêneas, quer dizer, por um lado você tem as decisões humanas que criaram o sistema feudal, por outro lado você tem um dado da natureza que veio de uma direção completamente diferente e interfiriu no processo. Por exemplo, as grandes mudanças climáticas, ou, digamos, como você pode relacionar uma guerra a um sistema de produção? Vamos supor, mesmo que a guerra, uma determinada guerra, tenha começado com algum intuito econômico, evidente que as guerras escapam do controle dos supostos interesses econômicos que a determinaram. Mesmo porque se você entra numa guerra, a chance de você ganhar ou perder é sempre 50%. Então, é claro que as decisões que geraram a guerra não são decisões econômicas do mesmo tipo, não são decisões do mesmo tipo que você toma em vista da realização de um objetivo econômico cognoscível. Quando você decide, por exemplo, produzir, quero aqui plantar um tomate, bom, as chances de que o tomate venha realmente a germinar, a crescer e poder ser colhido são enormes. Claro que pode falhar, pode ter uma geada, pode ter assim, mas, digamos, 98% das chances é que o tomate realmente nasça. Agora, quando você começa uma guerra, você não tem essa capacidade de previsão. Você sabe que você pode ganhar muito ou perder tudo. Portanto, é claro que as decisões de ordem militar não obedecem ao mesmo tipo de racionalidade econômica. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Isso quer dizer que, em princípio, nenhuma guerra jamais pode ter sido determinada por motivos econômicos exclusivamente. Porque qualquer cálculo econômico que você faça, por mais perfeito que seja, ou aliás, por mais tosco que seja, ele é mais seguro do que um raciocínio de estrategista militar. Afinal de contas, se você está, vamos dizer, plantando batatas, plantando tomates, ou construindo um carro, você não está fazendo isso contra ninguém. Não há um antagonismo. Não existe nenhuma força da natureza, nenhuma força histórica que se oponha a você plantar batatas ou construir automóveis. Mas você fazer uma guerra, por definição, você só faz uma guerra porque existe o inimigo. E o plano do inimigo é contrário ao seu. Então, eu digo, olha, o simples fato do indivíduo querer explicar o processo histórico pelo sistema de produção, eu digo, já é tão, 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 tão desproporcional, que a coisa teria que ser rejeitada em limine. Não é possível você explicar os fatos da ordem militar pelo processo de produção. Mas, ao contrário, o contrário você pode fazer, porque os fatos da ordem militar têm efeitos monumentais sobre o sistema de produção. Por exemplo, hoje, hoje está claro que a própria classe feudal que dominou a Europa, ela somente, em parte, se constitui da velha nobreza romana que se espalha pelo território da dissolução do Império Romano. Quer dizer, quando cai o Estado Romano, os nobres que já moravam na cidade, mas tinham propriedades rurais, vão para essas propriedades rurais e ali se instalam um poder autônomo para poder sobreviver. Hoje nós sabemos que só uma parte ínfima dos proprietários feudais se originou desta gente, desta nobreza romana. A maioria foi gente que se destacou no campo militar quando das invasões bárbaras e, tendo conquistado um prestígio militar, adquiriu propriedades com base nisso aí. Então, vamos dizer, você tem um fator militar que determina a criação de uma nova classe de proprietários. Muitas vezes, as pessoas, vamos dizer, aqueles que comandaram a resistência aos invasores bárbaros adquirem o prestígio e são premiados pela coletividade com terras e bens e se tornam, então, proprietários feudais. Não houve uma causa econômica disto. Quer dizer, foi um fato de ordem puramente militar que erige um indivíduo proprietário de terras. Então, não tem como você explicar, vamos dizer, o fator militar pela propriedade da terra, mas exatamente o contrário. No entanto, como considerado internamente, isso é somente no universo de dados com que ele lidava, o marxismo parecia uma coisa bastante coerente, então ele se impregna facilmente sobre a cabeça de milhões de pessoas e mesmo aqueles que não gostam ou que têm objeções contra aquilo começam a rosicinar segundo o mesmo padrão. Ou seja, eles procuram outras explicações para o processo histórico ou pelo menos para certos capítulos desse processo histórico. Quando você vê toda a obra do Max Weber, que tenta relacionar, por exemplo, a ética religiosa com a economia, e ele estende a sua investigação à China, à Índia, à Raio Antigo, etc., etc., o melhor pessoal ler a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e não lembra de ver tudo o que Weber escreveu sobre outras civilizações. É um negócio monumental. Quer dizer, ele estava tentando esboçar uma constante da história humana, que é a relação entre a ética religiosa e a conduta econômica. E estava tentando verificar se isso se confirmava no estudo comparado de várias civilizações. A quantidade de dados que ele juntou para isso é uma coisa monstruosa. Apenas ele era um cara um pouco mais comedido e mais honesto, mais idôneo do que Karl Marx, e não chegou a enunciar uma conclusão. Quer dizer, ficou a coisa como uma interrogação. Após que Karl Marx parte, vamos dizer, para a afirmação de que o processo histórico se dá assim ou assado por tais ou quais causas. Mas, de qualquer modo, o empenho do Weber, onde o Weber queria chegar? Bom, queria chegar numa explicação universal tal como Karl Marx. Quando você vê o doutor Freud, por exemplo, explicando a origem das civilizações pela repressão sexual, é uma ambição igual a de Karl Marx. Quer dizer, eu quero achar um princípio que, idealmente, nos dê pelo menos uma ideia das causas profundas, totais e constantes por trás do processo histórico. Então, hoje nós temos ideia de quanto esses empreendimentos são utópicos. Mas, mesmo sabendo disso, nós não podemos permanecer alheios a isso, porque parece que toda a esperança de uma compreensão racional dos acontecimentos humanos repousa nisso aí. Quer dizer, nós só podemos compreender o que aconteceu aqui ou o que aconteceu ali se nós tivermos uma ideia de qual é a forma total do processo histórico e de quais são as causas, as forças fundamentais que o determinam. Aí nós entendemos. Dito de outro modo, compreender alguma coisa no processo histórico é relacioná-la a uma interpretação de conjunto. Não é isso? Eu não creio que seja possível nenhuma interpretação de conjunto. Preciso avisar o pessoal do Instituto aí que a sua imagem está completamente desfocada. Está horrorosa, não estou vendo ninguém. Então, a inteligibilidade de cada fato consiste na possibilidade de você relacioná-lo com o conjunto. Como do conjunto, na verdade, nós não sabemos nada além da perspectiva escatológica cristã, então das duas, uma. Ou você dá uma interpretação escatológica, quer dizer, você relaciona o fato com o juízo final, e note bem que isso não é tão difícil de fazer, ou então você tenta relacionar com uma visão substantiva do processo histórico. Eu uso assim, até a visão escatológica é a visão substantiva. A visão escatológica é, por assim dizer, vazia. Quer dizer, você sabe que tem um começo, vai ter um fim. E neste fim as coisas adquirirão o seu verdadeiro sentido. Mas nós nada sabemos do conteúdo do processo. E a outra visão é chamada substantiva por quê? Porque ela tenta identificar forças positivas, reais, que estão em ação no processo histórico. Ou seja, por exemplo, você pode facilmente compreender que fenômenos como o holocausto, a matança de gente na União Soviética, essa coisa toda, bom, tem um significado no juízo final. Nós podemos, sem muita margem de erro, acreditar que o inferno está cheio dessas pessoas, e que dificilmente os indivíduos que criaram tudo isso terão alguma explicação suficiente para apresentar diante do trono do Altíssimo. Ah, fiz isso por causa disso, mas daquilo está bem intencionado. Então nós podemos entender que isto tem um significado escatológico relativamente acessível. Quer dizer, você tem, vamos dizer, uma encarnação manifesta do mal, do pecado, tomado no seu sentido mais extremo. Então, o significado disto em termos escatológicos é perfeitamente pensável. Mas e em termos de uma interpretação sustantiva do processo histórico? Na verdade, nós nada sabemos. Ora, acontece que a explicação escatológica não satisfaz a maioria das pessoas. Embora ela nos dê, antecipadamente, e independentemente da duração do processo, uma visão suficiente do seu significado total, ela não pode satisfazer a mentalidade moderna. Por quê? Porque a mentalidade moderna quer fazer da história um conhecimento científico. Ou seja, quer encontrar explicações causais, constantes, etc., etc., pelas quais ela possa explicar o que acontece. Ora, se você pegar a totalidade do que nós sabemos da história humana, nós sabemos que as únicas constantes observadas até agora são as chamadas constantes de Huntington. Não é esse Huntington que fez o livro A Crise da Civilização, mas o... não sei se era avô ou tio dele, Ellsworth Huntington, o geógrafo, que diz o seguinte, nós estamos totalizando o processo histórico, nós só observamos as seguintes constantes. Primeiro, o crescimento da população. A população jamais pode crescer. Não é isso? Segundo, os vários núcleos civilizacionais se aproximam cada vez mais uns dos outros pelo simples fato do crescimento. Quer dizer, aumenta os contatos civilizacionais. Não é isso? Não é isso? Em terceiro, existe uma tentativa cada vez maior de organizar e de dar forma ao conjunto. Essas são as três únicas constantes que existem. Mas, mesmo essas constantes não são tão constantes assim. Quer dizer, a progressiva aproximação dos núcleos civilizacionais tem hiatos e tem momentos de separação. Quer dizer, o próprio fim do Império Romano, a própria origem do feudalismo é isso. Quer dizer, você tinha uma civilização integrada, organizada, onde tudo estava conectado a um centro e, de repente, o centro se desmantela e os seus vários componentes se espalham por toda a parte e não tem mais contato nenhum. Isso quer dizer que esta aproximação dos núcleos é uma constante no sentido total, mas não é uma constante linear, por assim dizer. fora disso, nós não temos mais nada. Mas, no debate de ideias que se processam diante dos nossos olhos tanto na esfera cultural acadêmica quanto na esfera política, as tentativas de justificar esta ou aquela política em função de uma noção do processo são muitas, são constantes. e a gente observa isso, por exemplo, recentemente eu estava lendo o livro do Malek Martin que se chama The Wind Swept House, A Casa Valida Pelo Vento. Até foi uma coisa interessante porque um dos personagens, isso é um romance, mas é o que eles chamam um romance que tem uma chave de modo que você pode, pelos personagens ficcionais, você pode identificar os seus correspondentes históricos reais. Então, um personagem fundamental aqui é o cardeal Mastroianni que, na verdade, é o cardeal Agostino Casaroli e eu estava lendo isto justamente no momento em que apareceu a entrevista do Mehmet Aliaka, o sujeito que fez o atentado contra o Papa em 1981 e ele deu na televisão turca uma declaração de quem mandou ele cometer o atentado foi o cardeal Casaroli. Eu não sei se é verdade ou não, mas pelo retrato que o Malachi Martin traça aqui do cardeal Casaroli a coisa faz sentido. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho para vocês terem ideia de como foi a mudança de mentalidade nos altos círculos do Vaticano que determinou o Conselho Vaticano II e todas as modificações que houve depois. E vocês vão ver qual é a origem em tudo isso. Então, esse cardeal tinha uma grande admiração por as pessoas que eram os engenheiros-chefes do Projeto Mundial. Ele não tinha se tornado um engenheiro-chefe, mas não foi por falta de desejo. Como clérigo, como sacerdote, como arcebispo, como homem de carreira na igreja e diplomata, ele tinha crescentemente, progressivamente abandonado todas as imagens e conceitos da sua fé original que vieram a criar tanta oposição entre ele e o Papa Eslavo. O Papa Eslavo é evidentemente de João Paulo II. É sempre referido nunca pelo nome, mas só como Papa Eslavo ou como Papa. Todas as imagens do reino de Cristo e do reino mariano e da igreja como corpo místico de Cristo. Quer dizer, o cardeal tinha abandonado progressivamente tudo isto. para o arcebispo Mastroianni, a força por trás das forças da história cessava de ser a mão de Cristo como senhor da história humana. Para ele, como para Benteheck, Benteheck é um capitalista, globalista, uma espécie de George Soros, a força por trás das forças retirava-se como imagem para dentro de um misterioso desconhecido. Ela tornava-se não mais coerente do que todo o inidentificável fator X por trás de todos os assuntos humanos. Toda a atividade do arcebispo emergia da sua compreensão profunda do processo. Escreve processo com maiúscula. E da sua cada vez mais profunda reverência por esse misterioso fator X, a força por trás das forças. Tudo para ele se juntava e se coeria muito bem. A única maneira lógica de servir àquela força primordial era através do processo. Você já viu uma força misteriosa por trás de tudo e colaborando no processo como você servia a esta força. A ideia era de ajudar o processo em direção ao objetivo último da força, a homogeneização cultural, política e social de todas as nações da Terra. Então, esse cardeal tinha se afastado cada vez mais da noção da providência. Quer dizer, dentro da perspectiva escatológica, nós podemos entender que, ainda que nós não consigamos estabelecer relações lógicas entre todos os inumeráveis processos particulares, históricos, nós sabemos, por assim dizer, que a mão de Deus está por trás de tudo. Ou seja, na mente de Deus isso faz sentido, ainda que para nós seja inacessível. Então, esta é a noção tradicional escatológica. Ou seja, ainda que você possa procurar, às vezes, uma explicação racional, você sabe que você não vai alcançá-la. E que, em última análise, o que está determinando o conjunto é a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, se abre para o ser humano e se torna compreensível e, às vezes, não. Ou seja, não temos um domínio intelectual do processo, embora ele não seja totalmente opaco. Ou seja, ex post facto, depois que as coisas aconteceram, você, às vezes, percebe o dedo de Deus ali e a intencionalidade divina. Assim como, na nossa própria vida, você não pode prever o que Deus vai fazer, mas, às vezes, você identifica uma intenção de Deus por trás disso, daquilo que aconteceu para você. E, já no caso deste arcebispo, que era Mastroiane ou Casaroli, a força por trás das forças se manifestava através de um negócio que se chama processo histórico e esse processo histórico adquiria forma e sentido na ideia da unificação e homogeneização planetária. então, evidentemente, é o que nós chamamos hoje de projeto globalista. No Brasil, onde um dos livros, uma das contribuições fundamentais do Brasil a compreensão desse processo foi o livro do Zé Guilherme que se chama justamente A Natureza do Processo, onde ele, discutindo com os seus amigos marxistas que têm uma determinada visão do processo histórico, primeiro, ele critica todas essas teorias unificantes, com o marxismo, o positivismo, que pretendem ter uma explicação, e ele diz que é preciso opor a isto, onde essas grandes construções teorizantes, é preciso opor o estudo científico experimental, quer dizer, nós temos que partir da variedade dos fatos e, quando tirar alguma generalização, essa geração tem que ter uma base empírica suficiente. Mesmo assim, sabemos que não vamos obter uma filosofia da história no sentido total, não vamos compreender o sentido da história total, mas, empiricamente, podemos, do desenrolar dos fatos, tal como nós os conhecemos, nós podemos tirar algumas constantes, ainda que parciais e ainda que momentâneas, ou seja, não há uma explicação, por assim dizer, metafísica do todo, e não há uma teoria unificante, mas há certas constantes que são empiricamente constatáveis. constantes. E ele anota aqui algumas dessas constantes. Vamos ver o que acontece, então. Aqui eu agradeço ao pessoal do Instituto, ao lado de Carvalho, que conseguiu me mandar aqui uma cópia da natureza do processo. Um tempo para esta aula. ele diz que ao longo dos últimos séculos, nós observamos em escala planetária a expansão progressiva de alguns fatores que aos poucos vão se tornando dominantes. então, um fator constante, ele diz, por exemplo, é a rapidez dos meios de transporte, quer dizer, a mobilidade humana nos últimos dois ou três séculos aumentou de uma maneira formidável, certo? Portanto, isso amplia as possibilidades de ação de milhões de pessoas. em toda a Terra, já que podem se deslocar. Um segundo fator, vamos dizer, seria os progressos da biologia e da medicina, que então, diz ele, com as primeiras revoluções da biologia, quebrou-se a maldição milenar que ceifava a vida de tantos recém-nascidos e crianças e deixava as populações expostas à chacina dos contágios fatais. As pestes, flagelo crônico da sociedade tradicional, expressão inelutável do castigo divino, passaram a serem encarados como fenômenos naturais e controláveis. A peste virou epidemia. Então, evidentemente, com isso, diz ele, houve um aumento enorme do conforto físico para milhões de pessoas. Ele diz hoje, qualquer família de classe média às vezes, consegue mais conforto físico do que um faraó. Tudo isso é verdade. A presença constante da ciência e da técnica em todos os domínios da vida humana também introduz modificações, etc. dessa coisa. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.